Meu pai nunca imaginou se o Pedro Telefone fosse causar uma polêmica tão grande E a razão, vocês precisam saber qual foi O direito autoral, afinal de contas, a partir do registro, definiu a autoria dos compositores brasileiros O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar Que na Carioca tinha uma roleta para se jogar O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar Que na Carioca tinha uma roleta para se jogar Ai, ai, ai Deixa as marcas para trás, ó rapaz Ai, ai, ai Fica triste, seca a paz de terás Ai, ai, ai Deixa as marcas para trás, ó rapaz Ai, ai, ai Fica triste, seca a paz de terás Tomara que você é a país Pra nunca mais fazer isso Tomara o amor dos outros e depois fazer feitiço Tomara que você é a país Pra nunca mais fazer isso Tomara o amor dos outros e depois fazer feitiço Olha a rolinha Senhor, Senhor Se emparaçou Senhor, Senhor Caiu no laço Senhor, Senhor Do nosso amor Porque se samba Senhor, Senhor Eu quero arrepiar Senhor, Senhor Põe pé nas bandas Senhor, Senhor Mas vai samba O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar Que na Carioca tinha uma roleta para se jogar O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar Que na Carioca tinha uma roleta para se jogar Ai, ai, ai Deixa as marcas para trás, ó rapaz Ai, ai, ai Fica triste, seca a paz de terás Ai, ai, ai Deixa as marcas para trás, ó rapaz Ai, ai, ai Fica triste, seca a paz de terás Tomara que você apanhe Pra nunca mais fazer isso Tomara o amor dos outros e depois fazer feliz Tomara que você apanhe isso Pra nunca mais fazer isso Tomara o amor dos outros e depois fazer feliz Queres ou não Senhor, Senhor Fica o cordão Senhor, Senhor Ser fuleão Senhor, Senhor De coração Porque se samba Senhor, Senhor Eu tenho que enfiar Senhor, Senhor Põe pé nas bandas Senhor, Senhor Mas vai samba Senhor, Senhor – rei, trei, 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 trei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto